Ou você tem bravo sonho heróico, ou pirou Já topei com cada bobo cabeçudo que pintou Todos são ruins, ninguém se apruma Pior, dor não sei de nenhuma Mesmo que esse blefe, filho lá do chefe Queira aprender o que eu sei Só digo N-A-O Topei Topa mesmo Venceu Não vai se arrepender, filho Quando começamos, agora mesmo? Oh, Deus Cansei de esperar um bom lutador Em vão Que escute aplausos, filho, mas o Congo não Que cante vitórias Não conte histórias E nem meias glórias Mas não Tenho novato Gramei e sofri demais pra ambicionar Já chega agora, eu quero só bastar Mas será necessário Ter um voluntário Um bom empresário Um bom empresário E... Oh... Ai, minha úlcera Não sei se poderá quebrar o jejum Não pense nada sendo assim comum Eu já trenei trouxa Sem jeito algum E parece que tem ainda um Regra número nove Ao salvar uma donzela Segure com cuidado Regra noventa e cinco, garoto Concentração Regra noventa e seis Mira Semideus Semideus é lá pros seus Mas tem que se ligar aqui Não vá crer em tudo o que Se vê nos vasos por aí Herói é artista que tem pouco profissão Expor o que para vir Vem do coração Não basta energia Precisa harmonia No seu dia-a-dia E... Oh... Agora chegou lá A minha chance é ser o seu doutor Porque o mundo inferior é um pavor Meu sonho é um só Não é incomum Fá até o fim A fé renasceu em mim Pois, herói, assim jamais eu fiz Algum É!